Eita, Bilu! Estão saindo de lá, Bilu! Será que eles vão vir pra cá? Será? Eita, vamos procurar outro lugar! Nós temos que sair daqui! Vamos procurar outro lugar! Eu vou quebrar os ouvidos de Marcos, trouxe as orelhas! Eles estão vindo! Eles estão se reteundando! Eita, milho danado! Fora de pôde! Vem, vem, vem! Depressa! Corre! Corre, que giro! Corre pra ali! Vamos esconder ali pra ver se... Se nós tá pondo, eles vão! Como é que tu conseguiu sair de casa hoje? Eu sou muito macho, rapaz! Mulher não me domina, não! É pra mim, Zé, tá? Olha, eu só falei que ia sair e não tinha hora pra voltar! Agora é tu! E tu! Eu acho que não é fácil sair, viu? É o quê? Magrela, manda em tu, rapaz! Eu não vi nem magrelinha hoje! Sem contar a Xaninha, né? Eu não vi nem magrelinha! Que monta das cofas de Zé! É, sim! Vocês estão acostumados comigo, então? É, Bilu! Vocês sabem que eu sentar e sair sair, sim, sim! Zé! Eu sou o Maga Correira! Vocês dois, vocês dois são o mandato da minha! Rapaz, Zé! Eu saio de casa, Bilu, não tá nem aí, Zé! Eu tô achando que se tu chegar em casa tarde hoje o bicho peca! O que é? Eu sempre me saio da minha coisa! Pra ir, mas você só sabe de uma coisa! Não! Sabe de uma coisa? Vamos dar um rolê pra lá, nós temos um greve solto! Elas não estão nem aí pra nós! Elas não estão nem aí pra nós mesmos hoje! Só você ter mais cuidado! Bora, 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 bora! Vamos olhar por onde é que eles vão! Eita, eles estão vindo pra cá, ó! Será? Presta atenção! Olha! Vocês vão vir pra cá? Será que vão vir pra casa? Eita, Marcão, tá toda abaixada! Ó, Bilu, ó, Bilu como é que tá, olha! Vamos correr pra cá! Vamos entrar primeiro! Vamos entrar primeiro! Bora! Vamos entrar primeiro! Corre! Giro! Vai, gira, tá me chamando! Ô, Zé, e aí? Oxe! Não tem ninguém, rapaz! Não acredito, não! Oxe, digito! Ela não tô aí, não! Foi aí, ó! Tá indo, tá! Ô, Bilu, Cânia! Bilu, tá um silêncio total! Bilu! Ela não tá ligando pra nós mais, não! Você tem um negocinho guardado lá atrás? Vocês sabem que eu tenho, né? Tem? O meu barzinho tá lá! Oxe, então vamos aproveitar! Já que elas não tão ligando pra nós! Vamos aproveitar, Bilu! Vai! Vai, vai! Ei! Mas, espera aí! Espera aí! E aí, aí? Eita, eles estão no portão! Esconde! Ei, ei, ei! Vai, pude, vai! Vai, vai! Vai, vai! Magrela! Oxe, Bilu! Tá aí fazendo o que aqui? Tá tão contentezinho, né? Não é! Estamos aqui, ver se vai chover! Olha na chuva, tá bonito, ó, como tá! Tá bonito! Eu sou o dia todo ano que eu não vi tudo! É, mesmo! Mas, tem alguém que tava batendo papo! Como era que você ia ver se você tava, não sei não! Nós tivamos falando sobre o jogo! É, o jogo, o jogo, o jogo! Babinha, não! Não, ó, ó, Bilu! É o torneio, Bilu! É o torneio, Bilu! É o torneio, hein? É essa semana! E tem o carneiro lá! É o torneio! Nós vamos ganhar! É o bingo do carneiro! Vamos ganhar! E o gol que vai fazer sobre... E é quando? O gol da vitória! Zeque vai fazer o gol! É essa semana! É essa semana, né? Bora, vamos conversar sobre o torneio, essa semana! Vocês tem que, vocês tem que procurar deixar botar coisa na cabeça de vocês, viu? É, mas não dá para não! Bora! 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 Será? Será? Ele não tava aprontando nisso? Pai, desconfiando nisso? Nós olhou tanto! Se ele não tiver aprontado dessa vez, ele vai aprontar na próxima! Vai aprontar nesse jogo! Vamos ficar de olho! Vamos ficar de olho! Vamos ficar de olho pra gente seguir eles! Quando ele for pra esse jogo! Bora! Vamos seguir eles! Vamos seguir eles! Eu tenho certeza! Eu tenho certeza!